Você gosta de debates? Trabalho em grupo? Participação ativa em aulas? A matéria de ensino à distância lhe proporciona isso. Nela, procuramos abordar temas da educação à distância dentro do contexto de TI, permitindo que os alunos conheçam um pouco mais sobre esse modelo de educação. E também, desafia os próprios estudantes a refletirem sobre a metodologia de disciplinas que estão sendo pagas por eles, as experiências educativas vivenciadas nessas aulas e muito mais. Obrigado pela atenção!